Estamos saindo de Feira de Santana com destino a Salvador. Agora são 7 horas e 10, dia 28 de fevereiro de 2024. A CIDADE NO BRASIL 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 Glória a Deus por tudo Pelo dia Pela tarde Pela noite O choro pode durar Não a noite Mas a alegria vem Pela manhã A CIDADE NO BRASIL 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 H Filip Winter Fazer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BID A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 25 graus A temperatura do ano está boa 25 graus Agora é o 738 É o ônibus Marcação do relógio 739 Marcação do relógio Marcação do relógio Marcação do relógio Vamos lá. 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 Vamos lá.